E aí o trailer de Aquaman! Um trailer enorme, cara! E vamos ver? Vamos ver e vamos comentar e tudo mais. Tony One, você não está no seu estúdio, não estou. Estou viajando e precisei aqui gravar isso pra vocês, porque lógico que eu não ia deixar isso passar em branco. E a gente vai comentar sobre ele, depois já assiste o vídeo até o final e já sabe, se inscreve no canal. E aí pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Quem está assistindo pelas nossas redes sociais, você vai ver um pouquinho, né? Mas já sabe, é só procurar o canal do YouTube do Orbita Geek e curtir, compartilhar, se inscrever e assistir tudinho. Porque a gente vai comentar o que está acontecendo aqui nesse trailer incrível que a DC divulgou do Aquaman. Você sabe o que está acontecendo na New York Comic Con e tudo o que eles podem, eles anunciam por lá. É, e o Aquaman é uma dessas peças, né? Que estão sendo tão aguardadas lá na New York Comic Con porque ele está chegando. E assim como as coisas costumam acontecer nessas convenções, saem sempre novidades e algo a mais daquilo que nós meros mortais que não fomos, ainda não sabemos. Só que passa o tempinho e a gente fica sabendo como isso agora, né? Aí lançaram o quê? Cinco minutos de trailer, que já está começando a rolar aqui do lado, ó. Um globo de neve, um farol, que é aquela história toda do Arthur, aquela... é... 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 Nicole Kidman fazendo sua belíssima aparição. E o romance. O romance que é uma das coisas que deixaram claro que vai ser chave pra todo o filme. e chegaram até a dizer Aquaman vai ser um lindo filme de romance. Uma das coisas que me chama a atenção nesse filme é que já de cara nesse trailer o... a fotografia lembra muito é... pinturas, desenhos, né? E eu gosto disso. Afinal de contas, o Aquaman vem dos quadrinhos, passa pelos desenhos animados e chega até o live action. Então, respeitar esse tipo de estética é muito bacana. E o trailer... ele vai contando meio que uma ordem cronológica que todo mundo está acreditando que vai ser a crescente do filme e que mostra a evolução da coisa, né? Começando de um flashback e tudo mais. Agora todo mundo ficou preocupado com isso. Porque a Liga da Justiça teve trailers muito bons. E no final das contas, o filme não foi lá essas coisas. E o Aquaman está trazendo esse trailer super bacana. Muito bacana. Essa cena aí, que a Mera e o... o... o Aquaman eles estão nesse lugar me lembra muito, cara. Indiana Jones. É claro. Não, Antonio. A gente sabe que não é Indiana Jones. Mas lembra a fotografia, o estilo de roupa, até aquela coisa do maquinário antigo funcionando e essa parte da aguinha caindo me lembra o quinto elemento. Não consegui lembrar de outra coisa. Aí vai começando toda aquela história e tem uma cena pra chegar que eu achei incrível. E os efeitos especiais também estão muito bons, cara. A gente sabe que esse tipo de coisa tudo gerada por computador e que está sendo muito bem trabalhada. A cena que eu disse que ia pra chegar nessa ainda não. Quando chegar ela eu aviso. Ó, o... Olha aí. Essa sequência que vem de cenas que vem a partir de agora são muito bacanas. E... E poxa, velho. Poxa. Os animais marinhos estão muito incríveis. A cada cena... Ó, outra coisa. Esse efeito de debaixo d'água das capas dos cabelos eles estão muito perfeitos. Muito perfeitos. Porque, lógico, teve cenas gravadas debaixo d'água? Teve. Mas não teve muitas. A maioria foi gravada no seco. Cabelo presinho, cabelo digital, balançando no vento. E é isso que terminou aí, ó. Muito bem feito. Porque uma das coisas que tem mais difíceis, dizem aquelas pessoas que fazem o CGI, é cabelo e pelo pra animar e pra fazer. E como eu falei, animais incríveis. Efeito de água é muito bacana. E também é muito perigoso. Porque às vezes fica artificial. Fica artificial. E o Arraia Negra. Putz, velho. que coisa linda essa roupa. Que fidelidade com os quadrinhos. Quer dizer, pode ter ali uma mudancinha ou outra, mas tá muito próximo dos quadrinhos. E fã quer ver isso. Fã quer ver a adaptação onde ele assista e diga poxa, isso aqui eu já vi em tal revista. Aquilo ali eu já vi em tal revista. Essa cena de uma coisa meio grécia correndo pelos telhados também é muito bacana. lembrando, eu assisti o trailer em outra língua. Então, eu só prestei atenção em imagens e sons porque eu não entendi o texto de nada. Eu não falo inglês. E mandaram pra mim sem legenda. Mas fazer o que? Tô tentando postar aí a coisa no quente, né? Ou seja, na hora que saiu. Essas... Eu gosto muito de ação. Eu gosto muito dessas sequências de perseguição dessas coisas todas. E tá bacana demais, cara. Vale a pena a gente assistir. Aí vou ficando por aqui e depois a gente volta pra falar mais desse filme e de outros. Tchau! 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 Tchau!